Esse aqui pensa que chato é esse aqui. Nada. Teta. Fácil. Não, ele é da hora, mas é chato demais. E parece que a Vera né, olhando assim. É que é corrompido né, então fica esse formato ali mesmo. Tá marcado, só arregaçando. Tá no duvendo, 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 duvendo. Ó, marquei já em. Tá foda. Ai, peraí. Eu porra. Ah, mano. Ele já tá nessa, ele já morreu esse bicho? Ele já correu né. Aff, velho, que fácil. Eu esqueci, velho. Ah, meu Deus. Não, esse último aí que ele solta demora mais pra destruir. Não consegue na verdade né. Eu destruí o meu. Conseguiu? O meu bati, 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 não explodiu não. Sua porra. Meio cinco de fogo. Eu nem vi que ele já tinha arreado as pernas. Pode ficar tomando dano do que a armadura do caralho. Pode pegar a hora. Uma vela. Vamos apanhar, vamos apanhar, perfeitinho. E apanha perto, apanha perto. Põe perto, põe perto, põe perto, põe perto. Pode não. Oxi. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Morreu? Eu não me mando porra isso aqui, cara. Vamos além. Nossa. Você tá lá embaixo pra mim, ó. Tô vendo você lá embaixo, velho. Nossa, velho. Você tá lá embaixo, velho. Tô vendo você lá embaixo, velho. Tô lá no... Nossa, velho. Nossa, velho. Budeu, velho. É que fodeu, Roger. Budeu, velho. Budeu, velho. Vai ligar a alternativa que eu... Cadê? Tá lá embaixo, velho. Deu pra mim ver. Tá tipo fora do mapa. Tipo aqueles bubby GTA. Vai ligar. Nossa, velho, velho. Tá pegando agora, velho. Isso. Ai, velho. Que lê da puta, velho. Ele gosta de ficar muito. Batendo no bicho na moral. Saiu da realidade. Tipo Clash. Bate tão rápido e sai da realidade. Saiu dessa dimensão. ? Tão rápido... Deve helps. Tinhando nascendo. Deve grip. Calmente quando. Sim, pum. Ei, rl. O tchlam. Não, não. Mas nada. Respirando... Um. Suma peste Cara, tem nada lá galera Tem muito velho da porra Bom, ele já correu Ele já correu Não vai dar não Jovem Como que a gente vai entrar aí no além? Outra dimensão Tá com defeito essa porra Desse jogo Que puta realidade Ae cara, tô aqui já Já mataram ele? Já Agora a parte é nova Bora Bumbu E ai Bumbu guloso Vira ai pra mim ver sua bunda Nossa Nossa Mas lei ontem bem Eita porra Eita porra Eita porra Que coisa Que coisa? Eu não sei o que já Eu não sei o que é da porra Não, mataram, mataram, mataram Mataram, mataram, mataram Amei, vim, 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 vim Vim, 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 vim Tá com medo Como hai calma 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 a o o e eu já fiz agora meu velho, meu velho, já foi lá Marquei ele roda, Marquei ele roda Vai matar Eu vi ele bugar aqui, ele aponta ele Já foi? Uhul, é uma lenda É uma lenda também, também Pra mim não é nem uma Pra mim nem uma Ah